Nossa família cuidando da sua família, nesta sexta e sábado no Big Opetra. Açúcar refinado Guarani 1kg, R$ 3,19 no Clube de Descontos. Farinha de mandioca rosa torrada 1kg, R$ 2,89. Óleo de soja Cocamar 900ml, R$ 7,39. Lava-roupa homo, lavagem perfeita 800g, R$ 7,79. Filé de peito de frango congelado, R$ 10,97. Carré suíno satia congelado 1kg, R$ 12,65. Alcatra bovina minerva peça, R$ 31,45. Coca-Cola 2 litros tradicional, R$ 6,19. Cerveja Antártica Latão, R$ 3,39 no Clube de Descontos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado. Sem tempo para ir ao supermercado, faça seus pedidos de compras no conforto de sua casa. Através do WhatsApp ou site de compras. Mercado Big Ofertas